Tio cara, o cabelo dela aqui, cara. Ô Marcos, por que eu não tô conseguindo entrar no server, cara? Ele não tem microfone, tio. Eu sei, caralho. Localhost 2014. Pedro Bilal. Aí, cara, cadê o texto? Ah, eu vou colocar rocha em alguma coisa 2014. Ô, Vedita! 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 Pode gritar, gente. Pode gritar. Eu tô com a espada, parceiro. Vou te matar. Não, 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 não. Bora gravar aí, bora gravar aí. As bosta já tá pronta. Eu afundei no fundo do mar. Cadê tu? Eu tô no fundo do mar, tio? Volta, cara Vai, eu vou te acertar daqui, velho Hum, tira, 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 vai É, peraí, não me mata não, me mata não Bora eu começar lá naquela Naquela ilha lá Bora no que, cara? Eu vou te matar aí dentro, bicho Não, para, eu tenho que subir, velho Para, mano, para, eu tenho com madeira aqui, velho Borra, deu Não, 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 joga essa porra fora aí Sai, sai, sai de perto Ó, o cara tem pintura de ferro Quem? Essa é o meu lado Essa é o meu lado Sai, olha Bicho, para de brincar, essa porra aí, tu que vai gravar Ah, tá, para, 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 eu não mata, mano Isso que me mata vai dar lag, velho Ó, se a gente ficar com fome, a gente morre, é banido do cérebro Tá, só para tu saber Por que não dizer banido do cérebro? Porque é hardcore Ah, mano Bora, bora, enquanto aqui em casa tá sem barulho, bicho Pior que vocês podem me dar Me mata aí, me mata aí Não, peraí, não mata não Não, você não pode nascer, velho É o que? Eu não vou poder nascer Claro que pode, cara Tu tá Mata 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 Espera, caralho Peraí, deixa eu matar o Marcos também Agora eu deixei eu ir para aí Eita, porra, as bruxas Nossa, bruxas Vocês estão chapados, velho É, tô chapado, doidão Eu sou Sou um maluco magra De cabelo amarelo Que gosta de cogumelos azuis Eita, porra, bruxa Bruxa 71 atacando aqui Bruxa 71 atacando Normalmente Quando ficar de dia Nós vai gravar, hein Mano Deixa eu pulinar Ah, não Você vai jogar a aranha Eu ia pulinar ela, mano Vou pulinar a vaca, velho Tô boladão Tome, vaca Tome, vaca Tome Isso, muja aí Tome, vaca Tome, tome Tome, tome Bora, Luke Eita, porra Quem tá atacando Parada de veneno em mim É a bruxa, porra Mata essa bruxa aqui Tome, filha da puta Tome, bruxa Filha da puta Toma, bruxa Filha da puta Não vai atacar coisa em mim, não Filha da puta Vou morrer Viu, filha da puta Ai, filha da puta Tá com coisa em mim Matei Olha quanta coisa boa aqui Devolve tudo, parceiro Agora é minha vingança, tio Peraí Cai pra lá Pode ser, mano Mas eu não tava jogando Pra mexer Nenhuma coisa Vai morrer na porradinha Peraí O server tá lagado pra tu? Tá mais ou menos Só quando eu morro O meu tá, velho O meu tá, velho Porque eu tô Ruteando pra todo mundo Bicho, eu tô matado Não, não vou te matar, tio Vê, eu só tô vendo se tá lagado Peraí Vou jogar as paradinhas Eu tô tapo em ti, Marcos Marcos, eu tô tapo em ti pra ver se tá lagado Não, não tá lagado não Pode dar um tap em mim agora Dá um skit Não bate não Tá, velho Espera ficar de dia aí E bota pra gravar Barra times set Alguma coisa Deu, acabou Puta que pariu Dois creepers ali na minha mira Três creepers Uma aranha Mais um creeper Filha da puta, mano Eu tô fodido aqui Se você não Puta que pariu Eu tô trazendo meu bando pra você Eu tô trazendo Barra game mode 1 Oi, amigo Você exploda? Então vem Vem aqui Isso Vem 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 Isso Não Deu, parou Barra times set Zero Eita poxa Eita porra, mano Aí, Luke Tá de dia Junta todo mundo aqui Deixa eu deixar o cor Não, não, não Bora Junta todo mundo aqui Bora gravar Não, mas tá bugado Tá bugado Bora pra outro lado Bicho Tem que botar no Pacífico Ai, meu Deus Que isso, mano Tá explodindo o mundo Tá explodindo tudo aqui Já tô com um pack de terra É por causa desse Marcos aqui, velho Ele tá explodindo tudo Tudo Viu Não, que tá explodindo É tu mesmo É tu mesmo É tu mesmo Seu cor Bota aqui Bota aqui Não faz não Hoje é ele que criou o CR Everfície Brincar com ele O bicho te banha Bota no bendita Aí, eu vou voar Não Vou voar o caralho, mano Eu vou te jogar Dois Faz aqui Não bota pelas Essas bandas Bicho Bora logo Bora gravar Vou dar barra set Lá pra ficar de dia De novo Pera aí Me chamou de Bia Tá, começa aí O look Deixa eu botar